O vereador Asmar Ricardo discutiu um requerimento da Frente Parlamentar pela Renda Básica que solicitou à Prefeitura do Recife a concessão de um auxílio emergencial para as vítimas das chuvas no Recife. O vereador falou sobre a urgência no atendimento aos desabrigados. E eu tenho um requerimento, não esse que é emergencial, eu tenho um requerimento, vereador, que eu mando, vereador Luiz Zustáquio, ao excelentíssimo senhor prefeito, pedindo... Primeiro ponto, a lista de famílias beneficiadas pelo auxílio moradia. Segundo ponto, a lista das famílias beneficiadas pelo aluguel social. Terceiro ponto, a lista das comunidades beneficiadas. Quarto ponto, os valores gastos com pagamento desse monte de fatores que a gente está debatendo aqui. É saber, de fato, quantas famílias estão em riscos, porque 200 reais não dá para pagar, nem um quarto. E nenhuma comunidade, eu sei que toda essa Câmara aqui, todos os vereadores, estão participando de um jeito ou de outro, sendo solidário. A gente vem para cá, vem ser vereador, representar a população, mas precisa encontrar saída para a população. E aí o governo federal tem sua responsabilidade, porque nos últimos anos toda verba que era enviada para fazer moradia foi cortada. Não tem verba para moradia, não teve nesse governo praticamente zero de verba para moradia. Aí você diz, então a gente precisa reconstruir isso, voltar a investir nos morros, nos alagados. O requerimento foi aprovado por unanimidade no plenário.